e aí a mais uma live desse canal espero aí que tenha bastante pessoas para mim hoje conversar com a gente que hoje foi difícil para gente vir fazer live viu vejam só o que que aconteceu com o meu telefone olhem só virou dois telefones eu tive que dar o meu jeito aqui para arrumar um telefone novo para fazer a live do canal aí certo e a correria valeu a pena estamos aí para mais uma live desse canal tá bom para quem não me conhece meu nome é Flaviano Araújo eu sou responsável por esse canal aqui a gente conversa sobre mecânica de motocicletas aí todos os dias da semana e aos sábados eu ponho a mão na graxa sempre tentando trazer um conteúdo aí de ponta para você ok e eu também eu sou desenvolvedor de um curso um curso de mecânica 100% online você faz aí no conforto da sua casa se você quer aprender a mecânica aí ó não sabe nem apertar um parafuso aí da roda meu curso é um curso é uma boa opção para você tá bom eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo dessa live aqui é só você clicar fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo ok então vamos lá já tem bastante gente aqui já tem gente interagindo vamos lá conversar com esse povo aqui é vamos lá o Felipe Nunes Wellington Moura Leandro Campos Cléberto Assis Silvonei Carvalho de Itamonte Eduardo Alves de Vazelândia de Minas Arlei Alves Paulo Vinícius Oliveira Boa noite Flaviano estava pensando em colocar discos de embreagem da marca Scud na minha foco será que aguenta um pouco esses discos cara eu já instalei bastante Scud aqui na minha oficina tá e não tive assim reclamação não certo já coloquei em quer ver ó nas motos que eu já coloquei eu já coloquei em Falcon já coloquei também em Next já coloquei em Saara quer ver a Titã um monte já coloquei um monte mas umas motos de signos um pouco maior assim já coloquei sim e não teve reclamação não ok Ricardo Gomes de Santa Rita Paraíba boa noite Paulo Vinícius posso tirar uma dúvida com o Paulo manda pergunta rapaz você tá perdendo tempo vamos lá boa noite professor Ademir Luiz boa noite muito bom vídeo de partilhamento aí pessoal pode entrar no curso que é top valeu professor obrigado Ademir muito obrigado mesmo você gostou eu achei que o vídeo ficou bem explicativo muito obrigado aí pelo feedback viu um grande abraço Ademir é Antônio Vieira boa noite o Anderson Olá é ótima noite São Paulo São Miguel grande abraço aí o Anderson é Marlon Paula boa noite professor Minha twist 2007 quando ela está fria ela acende a luz do neutro e quando esquenta não acende mas será o que é não é estranho você vai ter que ver o interruptor de neutro o que que tá acontecendo com ele aí tá porque que na hora que a motocicleta esquenta ele não tá é acendendo aí ó tem algum problema aí você tem que ver no próprio interruptor de neutro o que que tá acontecendo aí tá vamos lá é Aldemir Lima Boa noite Boa noite Luviano dá um salve aí para os mecânicos aqui de Dourados Mato Grosso um grande salve aí para todos do de Dourados Mato Grosso do Sul não é isso Josivan Faustino manda um salve para o é PCR Ednei ah o meu parceiro Ednei e o parceiro Danilo tanto sempre ligado nos seus vídeos aí um grande abraço aí para o Josivan para o Danilo e para o Ednei grande abraço aí obrigado Silvan E aí Carvalho Professor o óleo do motor é se não der a quilometragem certa para trocar a gente pode rodar e quanto tempo seis meses é mais com mais ou menos isso mesmo tá se você tem um óleo aí eu peço para você fazer o é o seguinte sempre conferir conferir o nível desse óleo tá se tiver se tiver baixado põe um pouquinho para completar e vai rodando até da quilometragem ok grande abraço o Renato Almeida boa noite professor minha YBR pega na partida mas tá falhando o que faço ela anda mas falha muito o Renato o Renato ó quando eu pego a motocicleta que tá falhando tá eu aqui agora na oficina eu tenho teste de faísca né que eu faço com o com o Mood Scan né com o scanner eu testa faísca para saber se tá que você tá tendo falha de faísca né como vou provavelmente você não tenha você vai fazer o seguinte você vai fazer a limpeza do carburador dessa moto faz limpeza do carburador troca o filtro de ar e faz uma regulagem de válvula que aí o sistema de alimentação você vai vai deixar ele sem porcento você sabe que ele tá ok e aí se continuar falhando aí você vai saber que é parte elétrica tá pode ser a bobina lá da da do estator que tá ruim e tá fazendo essa motocicleta falhar desse jeito né aquela aquele ckp certo e e como você não tem aí a peça eu peço para você fazer dessa forma primeiro fazer um check-up da da parte de alimentação das motocicletas você vai saber que ela tá boa e se continuar vai ser parte elétrica ok grande abraço aí é o Rodrigo Nunes boa noite Flaviano olha só comprei um carburador pela internet para xl125 quando o mecânico foi montar disse que era da nx150 mesmo assim continuei usando mas a moto ficou um ficou ruim devo voltar o dela o dela o dela e me é ó o Rodrigo é se a motocicleta for ruim porque deu uma diferença é bem grande aí de de um carburador para outro né mas como você colocou um combustível a 150 você poderia diminuir no giguelê tá não precisa nem trocar o carburador não pode ficar com o carburador novo aí que você comprou troca o giguelê dele põe um giguelê um pouco menor tá que ela deve tá é embolando né deve tá dando uma mistura muito rica e ela não tô conseguindo consumir o combustível que ela ela tá é porque a moto que o carburador tá mandando para ela então faz isso troca o giguelê dela tá aquele giguelê pequenininho que tem em cima do da daquela flauta sabe o giguelê do meio ali o central troca aquele giguelêzinho de cima põe um menorzinho número menor que eu acredito que vai ficar bom aí o carburador na sua beleza grande abraço e é uma nascis pereira boa noite professor minha fez e dá um pipoco quando reduz o que será obrigado abraço de são bernardo ou geralmente fez e quando acontece isso é eu troco as velas primeira coisa que eu faço eu troco a vela dela que já resolve grande parte já resolve o problema tá dá uma olhada aí na sua se é isso Paulo Vinícius Oliveira tem uma cb300 2014 fiz uma revisão há pouco tempo ela tem um barulho como se fosse válvula porém somente quando estou andando com o veículo e é aí tem tem que tem que desmontar e dar uma olhada o Paulo você vai ter que desmontar passar a vareta a lâmina para ver se é batendo ali a fazer pastilhamento né ou pode ser corrente de comando ou o do sensor da corrente de comando também dá esse barulho certo dá uma olhada nisso aí dá uma olhada nesse sensor pensou também dá muito isso dá muito isso tá grande abraço é tudo motos ferreira manda uma boa noite para o ariel boa noite aí ariel o Luciano Lur é boa noite professor minha moto baixa 200 ml a cada mil quilômetros é uma fã 150 só dá não dá para ver fumaça em alto giro é normal será que tenho que trocar o kit cilindro ó até que é 100 150 ml 200 é até tolerável ela baixar é esse tanto tá uma moto aí normal ela baixa mesmo olha lá com uns mil quilômetros é mas se você tá notando presença de fumaça aí você tem que dar uma olhada tá vai ter que abrir ali tirar o cilindro tirar o tirar o cabeçote tirar o cilindro dá uma olhada se não tem muito arranhão no pistão no cilindro se for o caso fazer a substituição aí trocar os retentores de bom ok o joarei santana foi aqui o joarei de araraquara é como funciona amortecedor da 300 serve e na 125 98 da Honda e não como é que é essa que é colocar um amortecedor da 300 na 125 2008 cara acredito que não dá certo não se você quiser colocar um de cada lado vai ficar muito grosso vai colocar um amortecedor muito forte ali para para 98 ela não vai amortecer só se você fizer uma adaptação de uma balança ali que seja de um amortecedor só certo outro dia um parceiro nosso tava fazendo uma uma customização numa como é que era o nome da moto era era uma Kansas ele foi e colocou um amortecedor um amortecedor só no meio né a gente fez a adaptação muito louca lá e ele conseguiu colocar ficou bacana cara mas não não justifica você fazer isso na sua motocicleta tá bom é Douglas é andarilho é boa noite Douglas do Rio de Janeiro Qual o carburador de outra moto que posso colocar na minha Suzuki IES 2009 sem adaptar nada que fica bom bom cara a a a a Suzuki IES cara ela já tem um carburador bom velho né é eu vejo aí que muita gente usa o carburador da Suzuki em outras motocicletas mas você pode colocar isso e a sua motocicleta for o carburador é mecânico coloca o carburador da Suzuki mesmo aquele a vácuo né que é muito bom e vai ficar boa aí a sua motocicleta tá bom grande abraço boa noite professor Walter Cruz boa noite Max Linho minha bro 150 já acabou a regulagem de embreagem o que fazer vai trocar a embreagem abrir dá uma olhada né às vezes você se acabou se acabou agora ainda você consegue tá andando com a motocicleta pode ser que seja só disco se você já olhar agora olha só você vai ter uma despesa menor você vai trocar somente os discos de embreagem não vai precisar trocar o kit inteiro mas se você deixar acumular aí mais tempo e tal pode ser que você tem que trocar o kit inteiro aí vai ficar um pouquinho mais caro tá bom grande abraço Edilson Souza e aí professor tô com um probleminha na minha e amarra fez e ela deu pane geral não liga nada bateria nova troquei recente relé de partida também o motor de partida o que pode ser o cara aí você tem que nós aí é é fazer um checklist na na elétrica dela primeira coisa pegar o manual serviço ali e vir é caminhando com a fiação de partida dessa motocicleta para ver se tem algum curto para ver se algum equipamento parou de funcionar vamos para ver se ela não liga nada pode ser ignição né aí você faz o que vai saber se tá chegando energia da bateria até na ignição depois da ignição na hora que liga a ignição a ignição tá passando energia para para dentro da motocicleta e daí você vai seguindo a o positivo da moto até ele chegar aí no relé de partida para ver se tá funcionando tudo direitinho aqui então agora é fazer um mapeamento geral né você já tem tudo novo aí ó e ela não tá dando sinal de nada é porque não tá chegando aí algum lugar que arrebentou ou queimou algum componente aí beleza é paulo vinícius é tem uma cb300 ela tem um barulho tradicional é tracionando tracionando eles viram que tem uns arranhados no comando e nos mancais porém falaram que o meu pistão está canecando minha moto tem vinte e um mil será pistão ou mancal a cara assim é é complicado aí tem que abrir para ver cara entendeu pode ser uma coisa ou outra né não é é porque sua moto tá com vinte e um mil que ela não vai ficar nem ficar não tá eu já vi moto bater é sai aí ó com com 15 mil entendeu mas é tem que abrir e ver né ali em cima na hora que abre a tampa de válvula você já vê o comando se o comando tá ok se não tá se tem alguma avaria no comando até nos ressaltos ali ó do do comando de de válvula nos mancais vinhos que prendem ele a no cabeçote você já vê se não tem avaria neles tá se não tem nada ali aí tem que abrir e analisar o que tá acontecendo aí com pistão tá mas de toda forma tem que abrir fora isso não tem um mágico aí que vai falar assim ah não é isso eu não eu nunca faço eu não faço isso tá o Paulo Vinícius Oliveira porém somente quando traciona é isso aí tem que abrir para ver é o Ricardo Gomes é professor não consegui entrar no site da sua loja tá aqui ó na descrição do vídeo tá clicar lá ele tá em azul assim ó loja do Flaviano pode clicar lá que vai entrar direto tá bom falar em falar em loja ainda bem que você falou aí olha só o que que entrou lá na loja galera o 1 é torquímetro da sata esse torquímetro aqui ele o especial dele é o que ele parte de zero então você na sua oficina aí tá começando agora você precisa ter somente um torquímetro olha só que maravilha se eu tivesse isso na minha época eu tava com ele até hoje vejam só ó 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 um torquímetro de vareta que parte de zero, vejam só, ó, parte de zero até 300 N, então de zero a 30 quilos, então dá para fazer todo o serviço que você precisa fazer em uma motocicleta, você consegue fazer com essa ferramenta aqui, certo? E ela entrou hoje na loja lá, ó, quem tiver interesse aí, ó, de ter um torquímetro aí, ó, torquímetro de marca boa, SATA, lá na loja já tem, e preço especial, tá? Tá em preço de promoção lá, ó, tá menos de 100 reais uma ferramenta dessa, vocês acreditam? Menos de 100 reais, então foi um achado que eu tive e estou passando aí para todos vocês. Quem quer um torquímetro aí e na sua oficina não tem, corre lá e adquire o seu aí, beleza? Boa noite, professor, qual regulagem correta das válvulas da POP100? POP100, se eu não me engano, cara, é 08 e 10, 08 e 10, eu acho que é isso mesmo, 08 e 10, 08 admissão, 10 escape, tá? Rafael Santos, hashtag Flaviano responde, minha moto é uma fã 125 KS 2011, troquei só a cilindrada para 190, minha embreagem está patinando muito, tem como melhorar a embreagem original dela? Olha, o que você pode fazer, cara, para melhorar, é, outro dia, nós fizemos aqui numa, foi numa, foi numa 100 e, foi numa 150, tá? Foi numa 150 que nós fizemos aqui, é, nós abrimos um, como é que fala? Um, 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 uns furinhos na, na embreagem, para ela, é, absorver mais óleo, tá? Mas foi só um pouquinho só, não foi? Tem gente que faz igual a pineira na, na embreagem, né, para, para, para reter óleo aí, aí fica, é ruim, mas eu amentei um pouquinho os furos ali, para, é, ela absorver mais óleo, uma quantidade de óleo mais rápido, e resolveu bem, parou de patinar a moto do rapaz, ele faz, é, trilha com a motocicleta, e ela estava patinando demais, tá? Era uma, era uma brózinha, aí ele, a gente fez, ele fez a trilha e falou que deu bastante resultado, beleza? É, é, o Antônio Vieira, boa noite, eu sou de Pedra Branca, no Ceará, é, eu queria participar desse curso. O Antônio, o link está na descrição do vídeo, tá? É só você clicar aí no link, tá? Você vai ser já direcionado direto para a página do curso, aí lá, você escolhe aí a melhor forma aí de pagamento, faça o seu cadastro e já vem aproveitar aí o curso. Aí é só me chamar lá, você vai ter o meu contato direto aqui, a gente conversa, troca ideia sobre o curso, sobre o que você está fazendo aí, ou se você está mexendo em uma motocicleta aí e quer umas dicas minhas, você pode me ligar, a gente conversa, vê o que está acontecendo, e eu dou as minhas dicas para você, tá bom? Tá aí o link, está na descrição do vídeo aí. O Rafael Santos, hashtag, vai ver uma resposta, tem como tirar o magneto da YBR sem chave especial? Valeu! Não, cara, tem como tem, né? Porque antigamente a maioria dos mecânicos não tinha nem chave, eles tiravam a turma porrada. Mas eu não indico você fazer esse serviço sem ter a chave específica para fazer essa retirada não, tá? Porque senão você pode danificar o seu magneto, ou até empenar aí o eixo do virabrequim, tá ok? E a ferramenta não é tão cara, cara. A ferramenta da YBR aí, ó, deve estar o quê? Deve estar no máximo aí, uns 60 reais, né? Um saca magneto aí, para você ter, para não ter dor de cabeça e tirar fácil, fácil aí o magneto, tá? Se você entrar lá no site, ou até em outros aí, deve estar mais ou menos isso mesmo, mas lá no meu, deve estar beirando aí uns 60 reais, esse saca magneto aí, beleza? O Elver Silva, fala verde, como é que tá, beleza? Salve, professor Mauá, na área. Fiz a troca do estator há pouco tempo. Ontem olhei o conector que veio no estator novo, derreteu. O que pode ser? A moto está funcionando normalmente, devo trocar. Ô, Elver, o que aconteceu aí? Ele ficou mal encaixado, tá? É isso que aconteceu aí, ele ficou mal encaixado, aí a vibração, né, esquenta e derrete o conector, tá? Você vai fazer o quê? Você vai tirar, vai apertar o conector, aquele de encaixe, aquele que tem duas, ele fica tipo assim, ó, né? Lá dentro, ó, duas negocinhas assim, que vem a parte de baixo e entra nele. Ok? Aperta mais essas duas orelhinhas assim, ó, pra ela firmar mais, aí na hora que a parte de encaixe entrar, ele vai entrar firme. Ok? Foi isso que aconteceu aí, que derreteu esses fios. Beleza? Esses fios não, esses conectores. Rafael Santos, tem como desmontar a parte de baixo do motor sem abrir por cima, sem tirar o cabeçote, etc? Cara, é... Outro dia, eu vi um vídeo do nosso amigo aí, ó, do... Eu não vi o vídeo, eu vi a chamada dele. Ele... O... Como é que é o nome dele? É o Cleudo. Ele fez isso, ele fez um vídeo falando que desmonta a parte de baixo sem abrir a de cima, tá? Eu, particularmente, nunca fiz isso. Nunca fiz isso, mas... Eu fiquei encucado, até queria assistir, não tive tempo ainda de assistir, mas vou assistir. Gosto muito do Cleudo, a gente troca ideia aí direto, né? É... Adoro os vídeos dele. E... Eu vi esse vídeo, mas só que eu não tive tempo ainda de assistir. Mas se o Cleudo fez, tem jeito sim. Mas eu, particularmente, nunca fiz não. Tá bom? É... Graça, Soares. A moto Caziski Mirage aguenta uma viagem de Belém até Pinheiro, Maranhão, 462 km? Cara, se a moto tiver afiadinha, tiver boa, se não tiver apresentando nenhum defeito, ela aguenta aí, né? Não tem essa, não, hein? Toda moto que tá rodando aí, ó, que saiu de fábrica, ela tem que aguentar andar, ué? Você não vê aí, ó, aquele rapaz do canal Moto Mochileiro? O cara não foi no Alasca com a bis? Pensa bem. Então, se a sua moto não conseguir fazer um trecho aí de 400, 500 km, poxa vida! Mas eu acredito que aguenta, sim. Aldimir Lima, professor, eu troquei o carburador da CG150 no 2004, porque o outro não dava mais regulagem. Mas ficou enroscando o cabo. E ele também é novo. É comum isso na troca? Não. Aí você tem que observar o que tá acontecendo. Ele tá enroscando. Veja. O que você tem que dar uma olhada? O pistonete do carburador, né, ele tem uma guia dentro, tem um rasgo dentro dele, assim, ó. Tá? No meio dele ele tem um rasgo. E dentro do carburador, ele tem uma guia, tá? Um sinalzinho, assim, que o pistonete vai deslizar nele, ok? Vai deslizar naquela guiazinha ali. Aí o que pode já tá acontecendo? Deve ter alguma rebarbinha ou no pistonete ou ali nessa guia que tá enroscando esse pistonete, tá? Não tá deixando ele deslizar livremente. Dá uma olhadinha aí. Às vezes é até um erro de construção mesmo, de usinagem do carburador que tá segurando esse pistonete. Ou no pistonete deve ter alguma marquinha. Dá pra você passar uma lixinha e deixar lisinho ou lá no pino ou no pistonete que ele vai descer e subir aí tranquilamente, ok? Boa noite, Carolzinha. Carolzinha tá reformando a CGzinha, gente. Depois vocês entram no canal dela lá pra vocês dar uma olhada. A CGzinha tá ficando linda. Ela desmontou uma CG99, ela comprou. Então ela desmontou ela no pelo, no pelo. Ela já pintou o chassi. Nossa, tá ficando show. Aquela cor que você pôs hoje no Instagram, Carolzinha, tá linda, viu? Vermelhinha. Nossa, tá muito bonita. Parabéns, viu? O Leandro Araújo, boa noite. Minha Titan 125 fica pipocando quando solta o acelerador. Será a vela? Não faz muito tempo que troquei. Ô Leandro, pode ser a vela, pode estar com o polo muito fechado, tá? Dá uma olhada lá. Você trocou e ela tá com o polo muito fechadinho. Ali, ó, tem que passar uma lâmina de 0,8. Tá? Na 125, a lâmina de 0,08. Passou. Ela fica filé. Beleza? 0,08 a lâmina que tem que passar. Tá? É 0,08. É isso mesmo. Não, peraí. 0,8. Não, 0,8. Não é 0,08 não. É 0,8. Beleza? Passou. Não é quase um milímetro. Não é um milímetro, não. 0,8. Vai ficar filé. Eronilson Vegas. Professor, a mola do carburador faz com que o acelerador fique duro? Não, necessariamente não. Eu vejo isso aqui direto, gente. O cara cortar a mola do acelerador, falando que ele vai ficar mais macio, né? Ele estraga o carburador dele fazendo isso, tá? Porque a mola do carburador, ela tá ali pra ajudar a voltar o acelerador, mas a maior função dele é vedar, né? Empurrar o pistonete até que ele vede na hora que você solta o acelerador, ela vedar totalmente ali a passagem de combustível. Agora, você põe uma mola lá que não tem força pra segurar o pistonete embaixo, né? Essa moto vai ficar embolando. Então, eu não recomendo fazer isso, não. Ok? Rafael, tô perguntando, Flaviano responde, pra eu começar no ramo de motos, tem como começar sem ter todas as ferramentas? Claro, claro, cara, claro. Eu comecei, quando eu comecei a trabalhar de moto, cara, eu tinha poucas ferramentas, eu não tinha tantas ferramentas assim. Eu ia comprando de acordo com o serviço e aparecendo, entendeu? Eu já até falei isso aqui no canal, vamos supor, o cara marcava de trocar uma embreagem, aí eu cobrava a mão de obra, o valor que dava a chave de tirar a bomba ali. Porque aí eu comprava a chave, eu corri ali na cidade, no centro, comprava a chave e ficava esperando o cara vinha. Aí o cara vinha, eu fazia os serviços e ia fazendo assim, entendeu? Eu fui comprando as minhas chaves pouco a pouco, não já abri a oficina com todas as chaves que precisa ter. E isso assim a gente nem consegue, né? Nunca ouvi falar até de uma pessoa que tem muita grana aí, que abriu uma oficina com todas as ferramentas que precisa para fazer um serviço. Ele sempre vai precisar de uma ferramenta nova aí para estar fazendo um serviço numa motocicleta. Então, não fica nessa não, tá? Você sabe já fazer algum serviço e tem as chaves ali que dá para fazer aqueles tipos de serviço, a abri já começa a batalhar, tá? Que aí você consegue ter as coisas, beleza? O Carlos Magalhães, boa noite aqui de Campina Grande, Paraíba. Grande abraço aí, Carlos. O Sandro Dantas, boa noite, minha moto é uma Airo 125, quando está com pouca velocidade, ela mostra as marchas no painel, quando aumenta a velocidade, some. É, aí você tem que fazer uma conferência aí naquele sensor de marcha, né? Que fica ali, ó, perto da... Perto do pião ali, ó, da motocicleta. Dá uma olhada ali para ver se não tem algum fio que está arrebentando, se não tem algum fio encostando na carcaça do motor. Dá uma olhada nisso aí que o problema vai estar nesse sensor, tá bom? Irã Nilson Custódio, boa noite, professor. Eu estou com uma BIS 2002 com o carburador com barulho no motor, como se fosse do tensor de corrente comando, mas já troquei a mola na falta e a mola da flauta, deve ser flauta, né? E a borracha da flauta, mas não sai o barulho do motor. Ô, 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 Irã Nilson, tem que dar uma olhada naquelas rodaninhas, tá? Aquele conjuntinho de rodana que segura a corrente comando, que a corrente comando gira por cima dela ali, ó, tá? Tem duas rodaninhas de borracha ali, ó. Elas também, elas desgastam, tá? Dá uma olhada lá, às vezes pode ser elas que estão fazendo esse barulho todo aí, tá? Ou se... Ah, não, a corrente se trocou, né? Se não, seria até a própria corrente aí que está fazendo barulho. Professor, essa imagem está perfeita. Carolzinha, eu mostrei aqui no início da live, você não viu. Eu tive que hoje dar um pulão daquilo, porque, olha só. Lembra do meu telefone aí, ó, o que aconteceu? Eu tive que sair aqui, rodar nessa quarentena, até achar uma loja aberta para ver se eu conseguia comprar esse telefone aí, porque senão hoje não ia ter live. Então, eu comprei um com a câmera melhorzinha, está bem bonito, né? Eu estou achando também, as cores estão bem vivas. Então, obrigado aí, Carolzinha. O Clever Lima, boa noite, professor. Chegando agora, já com o dedo no like, obrigado. Um grande abraço aí. O JJB, boa noite, professor. Qual site específico se consegue o manual da Yamaha Factor? Igual o de fábrica, que consta todas as informações técnicas. Obrigado. Ô, JJ, você vai conseguir dar Factor fácil no blog do nosso amigo Cássio Mecânico. Você pode digitar aí, ó, blog do Cássio Mecânico. Aí tem lá, Yamaha. Você vai clicar, tem vários manuais de serviço. Você pode clicar lá que tem. Ele tem esse lá da Factor. Você baixa e pode fazer o serviço por ele. Beleza? É www.blog.com.br O blog do Cássio, ok? Mortalha Sem Medo, boa noite. O Clever Lima. Minha Twister tem a embreagem muito dura. Já coloquei um sistema hidráulico e não resolveu. Será que são as molas que são diferentes das originais? Já comprei elas, sim. Eu olharia primeiro a campana, tá? Se a campana não está muito marcada e está segurando esses discos aí. E você está com dificuldade de acionar a embreagem, tá? Porque um calo que seja nenhuma daquelas aletas ali da campana, segurando um disco, ele já segura todo mundo, tá? Então, dá uma olhada, desmonta, dá uma olhada, passa o dedo em aleta para o aleta, assim, e vê se não tem nenhuma deformidade. Você pode passar uma lixa bem fininha, assim, ou uma lima, né? E tirar aquela deformidade. Não é comer o material todo, não. Mas só alisar que fica filé aí a sua moto. É um mortalha sem medo. Professor, eu tenho uma Titan 2002 e ela está queimando o farol e a luz do lanterno traseiro. O que pode ser? Ó, você vai dar uma olhada no seu retificador de voltagem, tá? Às vezes pode estar o quê? Ele pode estar com o conector muito oxidado, tá? E não está deixando ele trabalhar direito. Dá uma olhada, você desconecta ele, dá uma olhada ali se não está estragado, né, ou está cheio de crosta ali, ou desenhado, né? Você bate um desengripante ali, um limpo contato e põe novamente. Ou se não, pode ser até o seu próprio retificador que não está filtrando essa energia, está deixando passar a força do estator todinha para as lâmpadas. Aí queima mesmo. Queima lá lâmpada de lanterna, queima também lâmpada de farol e aquelas duas lâmpadasinhas do painel também, geralmente queima. aquelas que ilumina o painel, beleza? Dá uma olhada nisso aí. Edson Souza, Torquímetro, show! Muito bacana, cara! Eu fiquei feliz demais de ter conseguido essa negociação passada, tá? E lá na loja, já tem lá, tá? Eu comprei, eu acho que eu tenho 10 unidades que eu comprei, né? Que chegaram para mim aqui, né? E vai voar rapidinho, depois eu peço mais, mas nessa primeira leva agora que eu fiz, que eu comprei para fazer teste, eu comprei 10 unidades, tá? Grande abraço! O Pedro Melo Martins, Fabiano, dá uma explicação de Newton para a transformação em quilo-força. Ô Pedro, é bem simples, tá? É geralmente, é 10%, tá? É 10%. Se você olhar, pegar um torquímetro daquele de estalo, e olhar as medidas, porque na frente é Newton e atrás é quilo. Se você olhar, dá mais ou menos 10%. Então dá para você converter aqui, vamos supor, igual a esse torquímetro, né? Aqui, ó, ele está como, vamos supor aqui, ó, o 100 aqui, ok? O 100, ele é 10 quilos, tá? Então vai dar o quê? Se você for fazer a conversão mesmo, na tabela de Newton, vai dar 9.9 alguma coisa, tá? Então dá 10 quilos aí de força. Então é bem próximo de 10% de variação, ok? Então aqui, ó, vamos supor, você quer fazer um aperto aí de 1 quilo, né? Você teria que comprar um torquímetro aí, ó, que hoje mais ou menos deve estar o quê? Deve estar uns 300 a 400 reais um torquímetro de baixa, né? Um torquímetro de estalo aí de baixa deve estar mais ou menos isso, ou de 400 para cima. Aí, aqui não, aqui tem a partir de zero. Você puxou aqui, foi no primeiro pauzinho aqui, ó, já é 1 quilo, tá? Então você consegue fazer o aperto aí o mais próximo do real com essa ferramenta aqui, tá? Então já está aí disponível no site, tá? A gente tem 10 unidades, eu acho que ela vai voar rapidinho. Então vamos lá, próxima. Boa noite, professor, eu tenho uma FAN 125 2017, mas ela não tem partida elétrica. Eu gostaria de colocar como faço uma FAN 125 2017. Ó, a FAN 125 2017, você vai precisar fazer a usinagem no motor dela, tá? Por quê? Porque a carcaça onde que vai entrar o motor de arranque é a carcaça do número dessa motocicleta. Se você for comprar uma carcaça já com furo para não precisar fazer a usinagem, nossa, é uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça que você não tem ideia, tá? Porque você tem que ir no DETRAN, fazer um pedido, aí o delegado vai dar uma carta para você, aí você vai falar que você quer fazer o quê? Você quer fazer uma alteração. Nossa, dá uma dor de cabeça, vai ter que ir no Inmetro, sabe? Então, para você fazer aí na sua motocicleta, você vai ter que desmontar o motor, fazer uma usinagem ali, porque tem muita gente que faz o quê? Fura na tora, quebra aquela tampinha, faz o furo, mas aí o motor de arranque, ele fica um pouco fora da posição. Aí, tem uns que na hora que dá a partida, a moto parece o Robocop, fica... No Robocop eu fui longe, né, gente? Nossa, parece um robô, e funciona a motocicleta, né? Faz um escândalo para funcionar a motocicleta, por quê? Porque força a engrenagem. Então, ali tem que ser um furo muito bem centralizado com o pino da engrenagem de baixo, tá? Que o centro da engrenagem de baixo tem que ficar no centro, o furo tem que ficar no centro do motor de arranque aqui, certinho, do eixo do motor de arranque, para não dar esse barulho esquisito. Então, é... Dá para fazer? Dá. É um pouquinho caro? Sim. Mas, se você quiser aí ter uma moto com partida pedal e partida elétrica, dá para fazer sim. Eu já fiz várias aqui na minha opcinha. Beleza? O Pinho Santos, boa noite, pessoal. Manda um alô para a galera de Salvador, Bahia. Grande abraço aí a todos de Salvador. Rodrigo Gomes, professor, você entrega na Paraíba? Cara, o Correio vai a qualquer lugar do Brasil, ele vai, a gente põe aqui e ele vai lá, vai entregar para você. É o Severino Bezerra, boa noite, professor, de Decaruaru, grande abraço. O Jefferson Dias, boa noite, professor, eu tenho uma today 94, não está acendendo neutro. Já fiz o teste do chicote, está normal, mas coloco a lâmpada nova, não funciona. Cara, pode ter acontecido aí de ter quebrado a chapinha que fica no trambulador da marcha, tá? E, infelizmente, você vai ter que fazer o quê? Você abre, vai ter que tirar aquele conectorzinho que tem do neutro, tem lá embaixo, do lado do pião ali, um fiozinho, vai lá, né? Então, você vai tirar aquele conector ali e vai olhar lá dentro para ver se aquela chapinha, né? Põe a moto no neutro, se aquela chapinha está lá. Porque, às vezes, aquela chapinha quebra, né? E o interruptor de neutro não encosta nela mais para acender o neutro. Então, aí, já era, tem que abrir o motor. Para trocar uma chapinha de R$5, você tem que abrir o motor inteiro. Então, galera, ó, hoje a gente bateu aí os 46 minutos, tá? Por hoje eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a todos que sempre vêm aí nas minhas lives e peço desculpa aí aos que eu não respondo, porque agora eu estou tentando pegar um por um e vim respondendo até dar os 40 minutos. Hoje nós passamos aí seis minutos da live. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que sempre vêm aqui. Vocês são feira demais. Muito obrigado mesmo, tá? Gostaria de agradecer todos os likes que sempre aparecem aí nos meus vídeos, tá? Os comentários. Pode ir deixando comentários, gente, que aí eu sempre estou pegando os comentários aqui para fazer os Flaviano Responde. Os que eu não consigo responder naquele dia, pode perguntar de novo, porque eu estou sempre antenado aqui. Quem perguntou mais vezes, eu estou tentando já colocar e responder mais para frente. Pode ir deixando aí que eu vou fazer as respostas sim, tá? E para quem sempre assiste meus vídeos, sabe que colocando ali na frente, hashtag Flaviano Responde, fica mais fácil, fica mais fácil até para mim. Porque aí eu vejo, pô, esse aqui viu o meu vídeo, ele sabe que tem que pôr esse hashtag Flaviano Responde, que eu vou nessa pergunta aqui para responder, né? Em respeito a quem coloca lá o hashtag Flaviano Responde, eu sempre seleciono elas primeiro, tá? Para fazer o Flaviano Responde. Então, pessoal, um grande abraço a todos aí. Fica todo mundo com Deus aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!